Vamos lá, clã. 3, 2, 1, foi. Valendo 100 dólares no CSGO.net, usando, é claro, o melhor, o maior cupom SORT. 100 quilos. Eu procurei você, cara. Esqueci que eu achei aqui no Instagram. Fui o primeiro a seguir essa conta fake do smartphone, Ian. Nossa, quase que deu pro vaqueiro. Do Winx. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui pro inscrito. Lembrando, o cupom SORT dá 40% de bônus e você ainda participa do sorteio mensal. SGO.net, naquele jeitão. Vamos lá, clã. Entrou aqui os 200 dólares na conta do inscrito. Naquele jeitóvis que... Ó, você precisa vir aqui participar do sorteio, ó. Ó, ó, toma. Eu já vou participar por você, ó. Vou participar por você. Pois vamos tentar garantir pra ele, então, aqui na caixa do Sauleira alguma coisa. Garantir. Vai, foi. Não, 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 não. Agora nós vem aqui e coloca uma faquinha de uns 150 dólares pra ele. Uma Gutcase Hardnage que vai vir Blue Jam. Não veio aqui. A gente abaixa, então, pra 5 dólares. Cada clique nosso é 5 dólares. Mano, deixa eu ver um bagulho. Não tinha um feeling das últimas 3 do Proveble Fair. Longe, longe. Longe, longe e longe. Tá lá! Falei que eu tinha sentido o feeling, irmão. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Se é single.net, com boa sorte. Esqueça tudo, irmão. Valei. Ih, ela não tá disponível mais. Vamos fazer o seguinte, então. Acho que é 3 vezes ruim. 1, 2, 3. Tá lá! Chama! Falei, eu tô sabendo muito. Aí a gente vem, pega a faca aqui e a luva aqui, irmão. Qual luva quer dizer? A gente pega essa luva aqui, ó. Essa Handwraps Bad Lens. E a gente pega uma faquinha pra combinar com essa luva. Essa Bowie Lottie, velho. Esqueça absolutamente tudo. Faca e luva. Faca e luva. CSGO.net. Cupom. Sorte. Tá lindo, velho. Tá lindo, tá lindo. Ainda sobrou 20 dólar que dá pra brincar aqui numa AK-47. Numa AK-47 amarelinha de uns 30 dólares. Será que tem? Fio Injector é bem caro. A mais barata da Fio Injector custa 77. Vamos, uma. Vamos, vamos, vamos. Sem querer, querendo. AK-47 injector de 77 dólar. Faquinha de 228 dólar. Luvinha de 144 dólar, velho. Isso é CSGO.net. Recuse imitações. Utilize o cupom SORTE aqui no CSGO.net, irmão. E já chegou a faca aqui. Ela veio bem desgastada. Stat track. E chegou aqui também a AK-47. Fio Injector que é muito maravilhosa. Ele já tinha uma faquinha aqui. Uma ursos manchado. 824 mais 1.276 mais 413. Irmão, simplesmente 2.500 reais de profite. Isso se chama CSGO.net. Isso se chama cupom SORTE. 486 dólares. 486... Quase 500 dólares. Luveta, padrão. Coisa linda. Mano, hand wraps. Não tem erro, né, velho? E, mano, essa hand wraps tá num pattern diferente, hein? Eu acho que essa hand wraps tá num pattern diferente, velho. Eu lembrava dela mais amarela. Mas sabe o que que é legal, mano? É que a faca dele é amarelo e verde. Ou seja, ficou o combo perfeito. Olha a faquinha dele. Stat track, tá? Stat track. O combo ficou perfeito, velho. O combo ficou perfeito. Não tem como. Perfeito. Perfeito. Com o combo perfeito. Mano, agora eu fiquei curioso pra ver o combo. Tipo, exatamente o kit dele dentro do jogo. Macafio Injector. Mano, essa AK pra mim é sensacional. Caralho, tu ficou trajadão, hein, irmão? Gerar AK também. Vamos gerar AK também? Aí, a casinha. A casinha dele, coisa linda, ó. A casinha dele, coisa linda. O nome tá... Esse nome aí é da minha AK, tá? Por isso que só passou pra dele. Mas é coisa linda. Que maria, mano. Que coisa linda, irmão. De verdade mesmo. Tu deve tá extremamente feliz, velho. Parabéns de coração. Parabéns, irmão. CSGO.net. Cupom sorte. Vamos. 40% de bônus. E, mano, tá dando sorte. Oh, muita sorte. Vou até dar uma rajadona nesse maluco aqui. Dá rajadona nele. Rajadona nele. Rajadona nele. Naquele jeitão. Vamos. Deixa o like aí no vídeo se você gostou. E comenta se você também gostaria de um profitaço desse, mano. Comenta aí se você gostaria de um profitaço desse lá no CSGO.net. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou até deixando um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Essa AK-47 Slate. Três tiros com um dólar. Um. Dois. Três. Agora a gente aumenta pra dois dólares. Agora dois tiros com quatro e cinquenta, velho. Um. Tá lá. Garantimos uma AK, velho. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá bom demais. Tá ótimo, mano. Tá ótimo. A gente já garantiu a faca, já garantimos a luva, já garantimos uma AK. Duas facas e duas luvas em sequência na conta de dois inscritos. É louco. Esqueça tudo.